MÚSICA E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Baí e vamo comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo que nós falarmos mais uma vez sobre o PES 2020, porque sim, galera, hoje não são só rumores, mas sim informações confirmadas. Hoje nós falaremos sobre a possível chegada da Série B no game e também sobre o novo sistema de câmeras que será embutido dentro do jogo. Então lembrando, já deixa o seu like no começo do vídeo, porque o seu like sempre me motiva demais a continuar trazendo vídeos aqui pro canal. E sim, galera, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, faltam menos de 120 inscritos pra nós batermos a meta de 100 mil inscritos aqui no canal. Então se você é novo, cara, seja muito bem-vindo e já faça sua inscrição, porque quem sabe ainda hoje nós conseguimos bater essa meta. Porque você vai estar se ajudando a ficar bem informado e me ajudando sim a bater essa grande marca aqui pro canal. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade sobre o PES 2020. Também não esqueça de ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo o que rola. Lembrando que todas as fontes vão estar aqui na descrição, que eu estou pegando essa informação do site do We Brothers e lá sempre está soltando muitas coisas, muitas informações e muitas matérias relacionadas à Pro Evolution Soccer. Então segue lá ele e dá uma conferida nas matérias deles que também são de muita qualidade. Bom, galera, primeiramente vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o novo sistema de câmeras que será incluído no PES 2020. Isso não é rumor, galera, e sim é informação confirmada. E antes de nós falarmos sobre a Série B, vamos explicar um pouquinho do que se passa. Lembrando que essas informações são meio antigas, era pra ter saído esse vídeo ontem, só que de forma surpreendente, a Konami se anunciou a DLC 6.0 de PES 2019, que se você não viu, vai estar no card aqui acima e dá uma conferida de tudo o que essa DLC contará. E essa DLC chegará quinta-feira agora, então dá uma olhada no vídeo pra ver tudo o que virá dentro dela, beleza? Bom, vamos ao vídeo de hoje, galera, porque sim, aos poucos a Konami sim começa a soltar as primeiras novidades e sabemos que, tão cedo assim, começará a sair as informações que não são tão impactantes assim. Mas sim, galera, já temos a primeira informação confirmada, uma das primeiras que é sobre o novo sistema de câmeras que o jogo contará. Bom, vai ser uma das novidades muito bacanas, que sim, o PES 2020 contará sim com um novo sistema de câmeras, muito mais legal, muito melhor e bem mais dinâmico, que foi sim desenvolvido e baseado no feedback da comunidade e dos fãs que jogam pro Evolution Soccer. Porque ao longo dos anos, galera, sempre vimos muitos fãs reclamando sim da câmera que temos disponíveis no PES, e sim, ao que parece, a Konami sim ouviu, e irá sim, vamos dizer que mudar isso pra próxima versão do jogo. Porque eu vejo muitas pessoas ainda assim, invejando as câmeras que temos presente no FIFA. Porque, na minha opinião, as câmeras do FIFA são bem mais dinâmicas e são bem mais reais do que as que temos no PES atualmente, porque as do PES são bem arcade, não são bem reais, não dá pra ver que é uma transmissão de televisão aquilo. Então sim, galera, as câmeras são legais, são boas, assim, de se jogar, mas sim, precisa de câmeras melhores, que tenha, assim, um pouco mais de distância do campo pra vocês terem uma visão um pouco mais ampla. E pelo que parece, isso já será incluído na próxima versão do jogo, pessoal. Tudo bem que pode não ser aquela grande coisa, galera, mas é uma coisa muito bacana e bem legal. Porque, pelo menos, né, galera, além disso, quem não gostar desse novo sistema de câmeras poderá, sim, selecionar o antigo sistema de câmeras que temos no PES 2019. Ou seja, eles não mudarão as câmeras e eles não retirarão as que temos atualmente e incluirão novas. Simplesmente, eles manterão as que temos atualmente e incluirão novas câmeras. Então, será um cartel um pouco mais recheado pra quem curte, sim, ter uma... vamos dizer que uma real atmosfera. Porque, sim, vocês terão mais opções de câmeras. Vocês não terão as câmeras retiradas, mas, sim, mais câmeras incluídas. Então, isso é muito bacana, uma novidade muito legal. Eu tenho certeza que nós poderíamos ter uma primeira ideia quando sair, sim, as primeiras gameplays do jogo lá na E3. Quando as pessoas, assim, começarem a jogar o jogo e se invasarem as primeiras gameplays do game. Aí, sim, nós poderíamos ter as nossas primeiras opiniões de como é que essa câmera tá. Se ela tá bacana ou se ela não tá. Nós tivemos primeiras imagens. Fato é, galera, que isso não é rumor. Essa é uma informação que foi apurada e averiguada pelo Wii Brothers, né, pessoal? E, sim, ele confirmou que isso é oficial. Então, sim, total créditos pra ele porque ele foi atrás da informação e eu só estou aqui mesmo repassando ela a vocês. Lá na E3, que começa dia 11 de junho, muito possivelmente, sim, deve sair as primeiras gameplays do game. Então, lá, sim, poderemos ter uma primeira ideia de como estão os gráficos, a jogabilidade e o próprio sistema de câmeras. Então, vamos aguardar pra termos mais informações quanto ao assunto. E, bom, mano, eu explico uma vez por todas sobre o Brasileirão Série B. O Brasileirão Série B estará no PES 2020? Como assim, mano? Como assim o Brasileirão estará presente? Bom, galera, quem não sabe, no último final de semana saiu sem a notícia que agitou sem a comunidade de PES no Brasil que, sim, o presidente do Botafogo, de Ribeirão Preto, afirmou, sim, em entrevista que o clube fechou com a Konami, sim, e estará presente no PES 2020. Lembrando que é o Botafogo de São Paulo e não do Rio de Janeiro, porque o do Rio de Janeiro já está presente. Não sei se com os jogadores, mas, sim, está presente. E ao ser questionado pelo repórter do grupo Tati de comunicação sobre o acordo que eles têm com a Konami, Dmitri Abreu, que é o presidente do Botafogo, o respondeu o seguinte. Ele respondeu, galera, que ficar de fora deste jogo é um prejuízo inestimável e também é uma boa forma de divulgar a marca do clube, porque este jogo é conhecido mundialmente e muito jogados pelos jovens, adolescentes e crianças. Então, isso é bem bacana ver esse pronunciamento por parte de um presidente de um clube, né, galera? Então, isso é bem bacana. Então, sim, Botafogo do Ribeirão Preto é fato que estará presente no PES 2020. Mas será que terá os seus jogadores ou será só a equipe com todos os seus jogadores genéricos? Bom, o repórter questionou sim isso para o presidente. Ele perguntou sim que pelo acordo oferecido com o Botafogo terá no jogo uniformes oficiais, os nomes dos atletas, estádio, tudo licenciado normalmente? E ele respondeu o seguinte. Sim, todas as condições foram aceitas, pois o impacto deste jogo hoje entre os jovens é muito grande. Então, ficar de fora teria sim um impacto muito ruim para a imagem do clube. Sim, galera, ele toda hora diz as mesmas coisas que sim, é muito importante eles estarem presentes no jogo para simplesmente divulgar a marca do clube. Então, não terá só a equipe, mas sim com os seus jogadores licenciados. Então, mais uma equipe da Série B sim que tenha contrato acertado com a Konami. A Konami sim, entrou em contato com a equipe do Botafogo e eles aceitaram sim um valor simbólico de 3 mil dólares, que é igual a 12 mil reais. Então, inteligentemente, galera, o presidente do clube colocou sim na balança a exposição que estar no jogo trará a imagem do Botafogo. Pera que nem todos os clubes e jogadores do Brasil pensem dessa forma. Então sim, galera, bem bacana e bem exemplar a atitude que o presidente do Botafogo teve, mesmo com tão pouco valor, né? Vamos dizer que 12 mil reais não é tanta coisa assim. Mas ele não pensou só pelo lado financeiro, mas sim pela marca do clube sendo divulgada no jogo que é mundial, que é jogado pelo mundo todo, né, pessoal? E ter a equipe presente no jogo é muito importante para a marca. E sim, galera, o acordo também pode incluir a chegada do estádio da equipe no jogo, coisa que eu não sei se acontecerá, eu simplesmente acredito que não, mas sim, galera, ainda não sabemos se o estádio da equipe também chegar ao jogo. Bom, o fato é que isso pode sim demonstrar muitas coisas que o Brasileirão Série B virá completo com todas as equipes, porque não é muito difícil, sim, eles conseguirem o licenciamento do Brasileirão porque eles têm essa parceria com a CBF. O único trabalho mesmo seria licenciar todos os jogadores por causa que aqui não existe o tal do FIVI Pro. Então, assim como eles fazem na Série A, eles teriam que fazer na Série B. Só que é claro que os jogadores da Série B não seriam tão gananciosos assim como são os da Série A. Eu tenho certeza que eles aceitariam, sim, aparecer no jogo tranquilamente. Bom, umas possibilidades que isso aconteça, galera, e os outros da América Latina, como já aconteceu com o próprio Red Bull Brasil, por exemplo, ou então inserir a segunda divisão da Liga Brasileira no jogo e licenciá-la na medida do possível como acontece na primeira divisão, incluir se as equipes com alguns jogadores genéricos e com o tempo, através das DLCs, de DLC em DLC, eles irão, sim, incluindo os jogadores aos poucos. E, bom, galera, como eu falei pra vocês nesse vídeo que tá aí acima, dá lá uma olhada em que eu falei, sim, sobre o Brasileirão no PES 2020, a Konami, sim, pelo que parece, nesse ano conta com algumas empresas que são bem competentes pra conseguir trabalhar no licenciamento de clubes e jogadores aqui do Brasil. Por isso, é claro, não seria surpresa nenhuma a chegada da segunda divisão do Brasil no PES 2020. Isso seria um grande impacto tanto para os fãs brasileiros que ficariam extremamente felizes com a chegada desse torneio, quanto para a Konami em si, que veria, sim, as vendas aqui no Brasil se multiplicarem em relação ao PES 2019, porque, além de ter a Série A, eles também teriam a Série B, coisa que a EA Sports não possui nem a Série A. Então, sim, muitas pessoas que curtem jogar com o Brasil falam, não, não vou gastar dinheiro com o Brasileirão porque só tem a Série A, então não é muito bacana. Mas também com a Série B e a Série A, os dois inclusos, até a Copa do Brasil também que pode chegar futuramente, mas é um sonho um pouco mais distante. Tenho certeza que muitas pessoas pensariam duas vezes antes de trocar o PES pelo FIFA. Bom, galera, antes de fechar o vídeo, não parou por aí, pessoal, porque hoje, no dia de hoje ou ontem, eu não me lembro, mas sim, ele publicou mais uma matéria em que eu vou sim citar para vocês, porque, segundo ele, é um membro da equipe dele, que é o IPES Latin, que eu vou deixar no primeiro link na descrição também, que ele, sim, deu a notícia em primeira mão de que mais clubes da segunda divisão, sim, estão negociando ou fechados com a Konami. Bom, segundo ele, galera, foi o Nino, que eu vou dar total crédito para ele, o Nino entrou em contato com cinco clubes da Série B e três deles, sim, confirmaram que estão concluindo o processo de licenciamento junto à Konami, ou seja, ele só contratou cinco times e três deles já falaram que sim, ou estão em negociações ou já estão fechados. É claro que não pode ainda se divulgar o time para não atrapalhar nas negociações, porque ainda não estão fechados, eles estão, sim, em negociações com a Konami, porém eles não vão divulgar porque ainda não foi tudo concreto, sabe, não está tudo 100% certo. E também, galera, o Genet de Pés das Américas, que o André Bronzoni sempre disse, sim, que partiria para a Série B quando tivesse criado um modus operandi para licenciar, sim, a Série A de maneira eficiente e, quem sabe, de 100% dos jogadores, porque, pelo visto, ele conseguiu, mas, mesmo assim, galera, dificilmente teremos os 100% dos jogadores do Brasileirão Série A licenciados. Isso é quase impossível de acontecer porque aqui no Brasil, para quem não sabe, né, galera, não existe um órgão que concede todas as licenças de todos os jogadores e clubes, como é o caso do Fifipro. E é necessário, sim, a negociação com 1 a 1, pessoal. Então, mesmo assim, mesmo sem as duas divisões com jogadores 100% licenciados, já seria uma ótima notícia para os fãs aqui do Brasil ter sido pro Evolution Soccer, porque jogar na Master League com rebaixamento no Brasileirão, mano, é uma coisa muito maneira e as vendas do Pés 2020 aqui no Brasil iriam bombar sem dúvida nenhuma, galera. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer caso é que... Fato é que o Botafogo já está licenciado, o RB Brasil eu não sei porque agora eles se transformaram em RB Bragantino e esteve presente nas duas ou três últimas versões do PES, então eu realmente não sei se o RB Bragantino que joga sem a Série B estará também no jogo. Tudo indica que sim, ou seja, pelo que parece, RB Bragantino e também o Botafogo de Ribeirão Preto, sim, pelo que parece, eles estarão no game. E segundo a informação que eu acabei de falar para vocês, pessoal, ele contratou, sim, cinco equipes da Série B e três delas confirmaram, sim, que estão em negociações com a Konami. Ou seja, pelo que parece, galera, eles têm até setembro, basicamente, para fechar com todas as 20 equipes e licenciar todas elas. Lembrando que eu tenho certeza que caso eles abram um pouco o bolso, todos os times, basicamente, aceitarão sim participar porque não são times tão populares assim que não pediram tanta grana assim e vão sim, vai sim pesar um pouco mais o peso que o PES tem no mundo atualmente dos games e eles vão pensar sim muito possivelmente como o presidente do Botafogo pensou. Não, é um jogo mundialmente comercializado, então vai ser muito bacana nós estarmos porque vai ser uma grande forma de divulgação para a marca do clube. Então sim, galera, tenho certeza que quem sabe até setembro podemos ter muitas boas informações relacionadas a isso. Bom, caso isso não aconteça muito, possivelmente teremos umas seis ou sete equipes do Brasil na série B lá nos outros da América Latina, isso sendo bem pessimista mesmo porque as informações que temos atualmente são muito animadoras, então vamos esperar as próximas semanas para quem sabe termos o anúncio oficial, coisa que eu acho que só vai acontecer lá naquela World Tour que eles costumam fazer lá perto do lançamento do jogo em que eles passam de país a país. Então quem sabe lá eles possam sim anunciar a presença da série B no game, coisa que eu acho que não é muito difícil de acontecer porque eles têm essa parceria com a CBF, tem o Campeonato Brasileiro Série A 100% licenciado, então sim, galera, muito possivelmente sim podemos ter muitas esperanças que a série B possa estar vindo no game. Vai ser muito legal ter a série B do Brasileirão lá presente. Quem sabe a série C, a série D, mas isso são coisas bem mais pra frente. O que temos até o momento é a possível chegada da série B, galera. Então deixa aqui a sua opinião aqui nos comentários. Será que a série B aparecerá no game? Será que não aparecerá? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo porque o vídeo de hoje foi bem bacana, ficou bem longo porque eu tentei fazer o vídeo bem completo. Não esqueça de passar lá no site do E-Broaders porque eu peguei essa informação lá no site dele e ele se averigou tudo e confirmou tudo pra gente. Então dá lá uma olhada. Não esqueça também de se inscrever no canal, cara, porque, mano, muito possivelmente se Deus quiser, hoje mesmo nós conseguimos atingir essa marca e ainda essa semana eu vou tentar se me postar um especial de 100 mil inscritos, beleza? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui e até a próxima e falou! Tchau, tchau!